O Kinoplex é hoje a maior rede de cinema e 100% brasileira. Mas a nossa história começou em 1917. De lá pra cá vivemos muitas emoções e agora chegou a hora de comemorar com você essa data especial. Promoção 100 anos de magia e emoção Kinoplex. Na compra do Combo Centenário, você ganha um copo exclusivo e ainda concorre ao grande prêmio. Serão 10 ganhadores e cada um vai levar 100 vales cinema Kinoplex. Kinoplex, emoção ao máximo, cinema ao máximo. Inscreva-se no canal.